Vila Flex Colchões, vamos dormir bem? Pra dormir bem você tem que passar na Vila Flex, olha que promoção legal pra você. Conjunto Casal Molas, pra você aí que tá assistindo o programa Piracicaba agora, vai sair por R$10,124,90, mas entregue na sua casa montadinho, viu gente? Vai montar e vai entregar na sua casa apenas, apenas R$10,124,90. Tá, esse lindo conjunto Box Casal Molas, duplo cristal, que bonito, né gente? Hum, dormir desse aí vai ser bom, hein? É da marca Pro Relax, pra proteção total aí, marca exclusiva em colchões aqui no Brasil, uma das melhores marcas em destaque pra você na Vila Flex. Quer conferir? Pode passar lá, viu gente? Manoel Conceição, 607 Vila Resende, Avenida 2 Corres, 437 no Piracicabairim. Vila Flex, colchões, 11 anos atendendo a população de Piracicaba, 11 anos atendendo a demanda da população em dormir bem. Quer dormir bem? O colchão tem que ser qualidade, qualidade é na Vila Flex.